Poeminha Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poeminha Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão quer voltar Acontece Minha mulher Que floriu meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever Os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar Seus amigos leais Vai embora Vai embora Pois me resta o consolo e alegria E saber que depois da poeminha Pede-me que você Gosta mais Vá 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 Vá